Oi gente, tudo bem? Tô aqui de cara limpa porque hoje tem resenha de creme anti-olheiras. Já espero muito que vocês curtam, vai ser um sincerão e bora pra esse vídeo. Não esquece de deixar seu curtir, se você gostar desse vídeo comenta aqui e bora lá. Gente, estou usando há um mês, tô com a cara completamente lavada, só passei um negocinho aqui na sobrancelha e não tô mais com nada. Depois eu vou chegar mais próximo ainda pra vocês verem, mas eu tô há quatro semanas usando esse creme aqui anti-olheiras, que é Nivea Celular Lúmino 630. Primeiro eu vou falar, como sempre, o que a marca fala desse produto e depois eu venho com fotos, porque sim, eu fotografei vários dias, várias vezes, quase no mesmo horário pra gente ver a diferença. Mas eu vi no canal da Rita, eu vou deixar aqui o canal dela, que ela só usou em um olho. Do lado direito, pra vocês poderem comparar, e eu achei muito legal essa dica. Eu vou deixar aqui, da onde que eu tirei essa ideia, da onde que eu me inspirei. E eu fiz isso, gente, eu só passei do lado direito. E vocês vão ver na foto, que eu sempre tô com o dedinho aqui, pra eu lembrar onde que eu passei. Pra eu lembrar onde que é o lado direito na foto, né, louca? Mas vamos pra resenha desse produtinho aqui. Ele é o creme anti-olheiras Nivea. Ele vem com 15ml de produto, é geralmente a quantidade que vem mesmo, tá, de produtos aí pra área dos olhos. Eu comprei na época cosméticos, é um lugar onde eu sempre compro, vou deixar o link aqui pra vocês, né, pra ficar mais fácil de encontrar. Gente, segundo a marca, é uma inovação. Foram mais de 10 anos de pesquisa pra chegar nesse produto aqui. E mais de 50 mil moléculas testadas. A marca fala que é a tecnologia mais eficaz da Nivea para redução de olheiras. Mari, pra que serve exatamente esse produto? Ele é um uniform... Uniformizador... Gente, difícil essa palavra. É uma palavra uniformizador para a área dos olhos com ação em nível celular no equilíbrio da produção de melanina. E ele atua nas três principais causas das olheiras, que são o Lúmino 630, que é o responsável por equilibrar a pigmentação irregular. Também a cafeína, que ajuda a reduzir as bolsas e atenuar o aspecto de olhar cansado. E por fim, um já conhecido nosso, que é o ácido hialurônico. Que hidrata essa região ao redor dos olhos e diminui linhas finas. Consequência disso, é um olhar mais iluminado e mais jovem. Quais os benefícios e diferenciais desse produtinho anti-olheiras aqui? Ele promete resultados visíveis em quatro semanas. Promete também o resultado de um olhar bem mais jovem e mais iluminado ao redor dos olhos. Ajuda a reduzir 50% das olheiras. E ajuda a melhorar 71% da luminosidade da pele. Gente, ele tem uma textura bem suave, rápida absorção. Ele também tem um bico dosador, que você pode massagear os olhos. Eu já vou mostrar aplicando pra vocês verem como fica. Todo mundo pode usar, pois ele é recomendado pra todos os tipos de pele. Como usar? Gente, basta aplicar na pele limpa, duas vezes na semana, de manhã e à noite. São os principais horários aí que eu gosto de aplicar. E você vai massageando até completa a absorção do produto. E tem um truque que é você armazenar ele na geladeira. Que ele vai ajudar ainda mais a reduzir aí as bolsas. E descansar esse olhar e melhorar as linhas finas. E você também pode usar ele antes da maquiagem. O único pré-requisito é que essa pele esteja totalmente limpa. E você não pode ultrapassar quatro vezes de uso ao dia. E evite o contato com os olhos. Muito importante falar que ele não causa irritação também pra quem usa lente de contato. Já que eu faço uso de lente de contato todos os dias. E ele não causou nenhuma irritação. Agora vamos pras minhas considerações no uso do produto. Gente, primeiro eu vou chegar bem pertinho aqui pra vocês verem, tá? Eu tô completamente sem maquiagem. Nem protetor solar eu tô. E eu passei só do lado direito. E olha, gente. Eu apliquei só do lado direito. Vocês conseguem ver? Depois eu vou mostrar também em foto. Vocês conseguem ver que essa região aqui... Ela tá mais iluminada? Quando eu fecho os olhos também, eu aplico também nessa parte de cima, tá? Vocês conseguem ver que ela tá muito mais clara e mais iluminada do que essa região aqui que não foi aplicado? A minha olheira, ela não é tão pigmentada. Mas ela tem uma pigmentação sim, tá? Mais amarronzada, porque eu tenho a pele bem clara. Eu já tenho 34 anos. Eu faço 35 anos esse ano. Então, sim, eu intensifico. Intensifiquei meus cuidados aí com a área dos olhos. A partir dos 30. Tá uma pele bem mais hidratada e uniforme. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem. No começo, eu não notei que tinha dado tanta diferença, mas quando você vê o resultado em um mês, né? Porque demora. Eu acho que esse resultado, ele vem lentamente. Você consegue ver, sim, que tem uma diferença, sim, desse lado que foi aplicado. Como eu aplico ele, gente? Ele vem, né, nesse vidrinho aqui com o dosador. Eu confesso que eu não gostei muito de massagear com o dosador. Porque você tem que ter a mão muito leve. Eu venho apertando, aí eu faço pontinhos. E eu acho que você tem que ter a mão muito levinha pra massagear com esse bico aqui, sabe? Com esse bico massageador. Então, eu prefiro vir com as mãos e ir massageando. E aí, também, eu já faço uma massagem aqui, ó. Tá? Eu venho até aqui, essa pontinha aqui que eu tenho, mais amarronzada, tá? E aí, eu trago, ó. Ele absorve bem e ele também fica sequinho, tá? Ele não fica oleoso, não. E, gente, deixa eu mais... Minhas considerações. Vocês viram que eu não tenho grande pigmentação na área das olheiras. Mas, eu tenho, sim, uma certa pigmentação amarronzada, tá? Então, Mário, você viu o resultado? Gente, eu vi o resultado depois de três semanas. Isso que eu fui fotografando todos os dias. Mas, eu só vi o resultado mesmo após três semanas e comparando as fotos. Eu ficava me olhando no espelho e falei, gente, não tá dando resultado isso daqui. Não tá dando resultado isso daqui. Talvez, quem tenha a olheira mais pigmentada possa sentir mais resultado, possa ver mais resultado, né? Ver mais rápido do que eu vi. Mário, sobre o preço, eu achei ok. É, geralmente, o preço mesmo de produtos pra área dos olhos. Eles têm um preço mais elevado, né? Do que outros produtos aí de cuidados com a pele, de skincare. Sobre a absorção. Como vocês viram, eu achei uma absorção bem rápida. Eu achei ele um pouquinho denso. Mas, eu acho que ele se comporta muito bem. Se você passar um pouquinho mais, não sei se vocês conseguem ver. Ele até dá uma esfareladinha. Massageando bem, ele some na pele. Mari, é legal usar antes da maquiagem? Sim, gente. Eu achei ele muito bom pra usar antes da maquiagem na área dos olhos. Pra não dar aquele aspecto ainda mais envelhecido, mais enrugado. Gostei de usar antes do corretivo, né? Aliás. Ele tem que passar sempre com a pele limpa? Sim, gente. Sempre com a pele limpa. É a principal dica. É você passar no mínimo duas vezes ao dia e não exceder a quatro vezes ao dia, tá? Outra coisa. Cuidado com a área dos olhos. Mas, eu uso lente e ele também não causou nenhuma irritação aí na área dos olhos. Gente, pra mim, sinceramente, tá aprovado. Eu achei um produto bem legal de se usar. Eu vou continuar usando pra ver se eu vejo ainda mais resultado aí, né? Nessa área dos olhos. Que é uma área tão delicada de passar. Eu gostei. Eu acho que foi um produto super aprovado. Nivea tá de parabéns. Eu não usei os outros produtos da linha Luminos 630 pra falar pra vocês qual é o meu preferido. Mas, esse daqui que reduz marcas escurecidas na área dos olhos, pra mim, tá super aprovado. Me fala aqui se vocês testaram. Me fala aqui mais produtos pra eu trazer aqui pro canal. E, se vocês tiverem dúvidas, volta no vídeo que tem fotinho aí. Vocês vão comparar. A mão que tá com o dedinho assim é a mão que é o lado que eu passei o produto, tá? Pra vocês compararem com o outro lado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou deixar o link aqui de onde vocês encontram. Eu comprei o meu na Época Cosméticos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e até o próximo. Tchau!